A CIDADE NO BRASIL OI BEBÊ, OI OI MEU AMOR NÃO TENHA MEDO BEBÊ NÃO TENHA MEDO A GENTE NEM QUER PEGAR, MAS A GENTE VAI PEGAR A GENTE TÔ COM MEDO VEM CÁ BEBÊ Ó, Ó, Ó Ei VEM ISSO Ó, ZULA ZULA O que que vai fazer nisso? A Márcia está me abertando VEM O que é papo? Cadê o seu papá? Ei, lindão Cadê o papá do fofão? Hã? Oi garoto Oi meu amorzinho Cê tá bom? Dormiu bem? Cê tá bom? Cê tá bom? Mais ou menos, né? Ai que cara linda Muito bom gatilhão Muito bom gatilhão Que olhar mais meigo Que olhar mais doce Fofão 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 Não podia chamar outro nome Adoro passear Adoro passear Fofão Fofão Não podia chamar? Fofão 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 Pronto! Vamos... Espera aí! Não dá! Calma, calma, calma! Toma, bebê! Pronto, pronto, pronto! Passou! Muita editação! Passou? Passou! Tá tudo bem? Tá? Vai passear agora! Vem! Não tem nada a ver! Nem dói tanto assim! Vai! Muito bem, lindão! Muito bom! Passou! Passou normal! É! Passou, gatão! Eu sou medroso, mas passa! Ai! Sujou tudo o piu-piuzinho? Não! Lindão! Pronto! Aí, se ele estiver sentindo dor, tudo... Melhora! Aproveita pra pôr o remédio! Isso! Eu sou medos! No bum... Mauro tá submetendo ele, pra ele ficar mais calmo e entender que... Recebe carinho! Confiar na gente! Ele tem que confiar no ser humano de novo! Ele é um bom cachorro, mas é medroso e foi mal educado. Eu trouxe um para o Fofão e um para a Chú, mas a Chú acha que os dois são delas. Olha isso, que linda. Ai, vai deitar. Vou mostrar os dentinhos nele. Derrou? Deixa eu ser desafiado, não vou bater em você. Bateram com você que me falam, né? Bateram. Não, Fofão, não. Não pode, amiguinho. Ninguém está te provocando. Pronto, vem, passou. Vem, Fofão. Vem. Vai, meu amor. Vem, Fofão. Passou. Ó. Passou. Né? Passou. Ninguém vai mais dar pra cá. Ninguém vai mais bater em você. Você tem medo de pauzinho, Fofão? Hein, meu amor? Bom, é isso aí, gente. É um cão doce, mas é um cão que tem os traumas dele e que a gente vai precisar de ajuda aí pra mudar isso. Alguém se habilita? Ele se dá bem com outros cães, né, Fofão? Com gato. Com gato. Né? Você fica me seguindo pra todo o fã que é canto. Eu subi e desci, eu subi e desci ele. Tá, Dodói, Fofão? Tá, Dodói, meu amor? Vem, meu querido. Ali, a sua amiguinha. A hora que ele morde e a gente não sabe porquê. Não, vai ver que ele também, eu acho que é igual aos Yorkshiremen, gosta de criança. Não, mas ele morde até o Mauro. Quem é o Mauro? Marido da Marta. Olha, ele pede carinho. Aqueles que fazem o rolo com o cachorro? É Olha, ele pede carinho pra você Que bonitinho E ele tá deixando você mexer na orelhinha dele Fala, esse cachorro é doido Olha Aí, ó Você viu? É assim Eu acho que é assim É a mão que ele fica Se mexer debaixo do Não sei, então mexer com a mão Eu acho que ele ficou uma ameaça pra ele Muito bem, Popão Tá de volta É, Popão, agora saiu do espaço pra cachorro Agora tá aqui com a gente Popão Popão, sim Tá aqui com a gente A gente vai entender um pouco mais O que o nosso amigo tem pra oferecer Lá, a tratadora disse que fazia bastante Eles sempre queriam ouvir Tem nenhum comportamento esquisito Ele não gosta muito que agarre, que aperte Né? Tem as manias dele Só pra ficar entendendo E que a gente pode fazer coisa da ele Encontrar uma família adequada É isso mesmo E aí, meu meninão E aí, menino Bom dia Bom dia, bebê Vamos passear? Vamos passear? Né? Lindão Educado Não sei se ir aqui Só faz lá fora Não faz nem no condomínio É uma fofula, né? Não é, Lupe? Pois é muito fofinho e doce Né, lindo? Nem aqui, ó Ele vai andando Não faz as necessidades É uma fofula É uma fo... Ó Ele deu pra que o tanto, né? É um cacordão É um lindão Esse cacordão É um lindão É um lindão É um cacordão É um cacordão Muito bem Tá um docinho de coco Esse meu lupinho, gente Vai ser até baixo pra fazer xixi É muito bocadinho, né? Esperou até aqui embaixo Pra fazer xixi É um cacordão, viu, gente? Cacordão, você Muito lindo Eu falei que ela não cortou o prato Lindão Tá sorrindo, lindão Tá feliz Cacordão, lindo É um cãozinho normal A gente só não entendia ele Ele é medroso Ele tem medo Né, Lupe? Né, filho? Né, meu amor? É medo que eu tenha, gente Mas agora eu tô mais confiante Oh, meu Deus doido Oh, meu Deus doido Ai, meu Deus doido Ai, meu Deus doido Ai, meu Deus doido Assustou com a Sandrinha Ai, eu sim Olha quanto presente Ele vai ganhar, Mauro E se comportar Dá pra ele Tudo isso Ai, aí Só, vem Vem, vem Vem, vem Então Quer 먹hadão? Hum Hum Hum, lindão. Escroque, ossinho. Ó que delícia, Lupe. Vai. Vai quanto brinquedo pra você desestressar. Vai. Vou dar aqui, ó. Um, dois, três. Tá bom. Alegria, que felicidade que eu tô. Eu fiquei na rua com o cachorro de rua, Lupe. Eu não vim aqui, viu? Que felicidade que eu tô. Meu coelho, ele tá pergunsando. Oi, bonitão, você tá sorrindo? Eu tô correndo, eu tô com as meninas com uma alma de maraconda. E elas viram pra cima, gente, correndo. Os tempos mesmo, faziam, faziam, faziam. Vou brigar. Lindo. Não me gringo mais. Agora eu sou do bem, sou da paz. Né? Que lindo. Que lindo que você é, Lupe. Não me gringo. Não me gringo mais. Eu tenho. Eu tenho. da mamãe, o pom-pom-pom da mamãe, o pom-pom-pom da mamãe, você parece o pom-pom da mamãezinha, pom-pom, cachorlão, pom-pom, cachorlão, do-bom, bom-bom, bom-bom, cachorlão, hum, cachorlão, 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 bom-bom, cachorlão, bom-bom, bom-bom, obrigado por assistir os nossos vídeos e as nossas histórias até o final, obrigado por se importar com a mamãe, obrigado por apoiar a causa animal, obrigado e até o próximo vídeo. Amém.